Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer o cálculo pra achar a medida certa da largura ou a profundidade, né, também como é chamada, da pence de busto e da pence de cintura. Bom, aqui eu tenho em miniatura, tá, em tamanho bem reduzido, o molde da frente, o molde das costas. Ele ainda não tá terminado, falta aqui a lateral, tá? Eu resolvi fazer assim porque vai caber os dois, um do lado do outro e você vai conseguir ter essa visualização. Bom, então, primeiramente eu vou te mostrar como fazer o cálculo pra achar a medida da pence de busto, tá? Que é essa pence que fica aqui na lateral. Bom, nós vamos precisar de duas medidas que são muito importantes, que eu já ensinei como fazer bem certinho. Se você ainda não assistiu a aula de tirar medidas do próprio corpo, vou deixar o link aqui, nós temos duas aulas no canal onde eu falo sobre tirar medidas, tá? Então, olha só, eu vou precisar da altura de corpo costas e a altura do corpo frente, tá? Então, pra achar essas duas medidas, é muito importante eu fazer a marcação da cintura. Então, eu indico amarrar ali na linha da cintura um elástico, uma fita, um cordão, pra essa posição não ter nenhuma variável quando você estiver tirando essas medidas, tá? Então, a gente precisa da medida do corpo costas, que é daqui, ó. Eu tenho o meu ombro, tá? Então, bem próximo ao pescoço aqui, na divisa do pescoço com o ombro, eu vou posicionar a fita e vou vir descendo com a fita até na marcação da cintura. Essa medida aqui de altura é o meu corpo costas e essa medida saindo do mesmo ponto, só que pela frente e agora uma coisa muito importante, passando a fita por cima do busto, por cima do seio, tá? Pra que essa fita pegue o contorno do busto, eu vou posicionar também até aqui na direção da linha. Então, elas vão sair do mesmo ponto e elas vão se encontrar na mesma direção aqui da linha da cintura. Então, pra eu achar a minha medida de largura de pence do busto, eu vou fazer uma conta que é uma conta de diferença, que é uma conta de subtração entre a altura do corpo costas com a altura do corpo frente. Bom, aqui eu tenho uma ilustração do que acontece quando a gente faz uma blusa que não tá com uma folga de vertibilidade o suficiente pra acomodar esse busto, ou então com uma pence muito curta pra aquele busto. A função da pence de busto é dar tecido, é acomodar, é encaixar o seio. Então, se eu tenho uma altura de corpo frente que é maior que a altura de corpo costas, quer dizer que o meu busto, ele tem muito volume, tá? E aí, ele vai fazer com que essa fita dê um contorno e consuma tecido. Se eu não coloco a minha altura de pence certa, a minha profundidade de pence certa, quando eu vou vestir a blusa, olha o que acontece. Aqui atrás ela fica certa, só que na frente ela fica levantando. Ela não fica reta, ó. Ela não fica retinha assim. Por quê? Porque o volume do busto tá levantando o tecido, tá? Mesmo a blusa tendo pence. Isso significa que essa pence tá muito rasa, tá? Que esse tecido que tá pra dentro aqui não é o suficiente pra acomodar esse busto. Em contrapartida aqui nessa outra ilustração, tá simbolizando quando a pence tá com a medida certa, de acordo com o volume do busto. Então, aqui eu tenho o mesmo busto, só que a pence tá certinha, tá? Com a medida que aquele manequim tá pedindo, tá? Lembrando que eu tô ensinando aqui a fazer a modelagem sob medida, tá? Então, essa medida de corpo costas com a medida de corpo frente é as suas medidas. Não é a medida de tabela, não é a medida padrão de confecção. Se você for trabalhar a medida padrão de confecção, você vai ter que seguir as medidas que estão na tabela. Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu fiz a conta pra ficar melhor pra você ter esse entendimento, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho o meu corpo frente, ó, que é a medida daqui, passando pelo busto, maior que o corpo costas. Geralmente, isso acontece, tá? Essa diferença pode ser de um centímetro, dois, três, quatro, cinco. Quanto maior for o busto, maior vai ser a diferença do corpo frente com o corpo costas. Por que nas costas da menor? Porque na costa não tem busto, não tem volume. Aqui nesse exemplo, o meu corpo frente tem 43 centímetros. Então, daqui do ombro, ó, na direção do pescoço, bem rente ao pescoço, passando pelo busto, eu tenho 43. E nas costas, 41. 43 menos 41 dá 2. Ou seja, eu tenho uma pence de 2 centímetros. Então, essa medida aqui, que é a medida da pence, vai ser de 2 centímetros, tá? Então, se der 3, você vai colocar 3. Se der 4, você vai colocar 4. Se der 1 centímetro, você vai colocar 1 centímetro, tá? Ah, Gisele, eu não tenho muito busto, eu sou bem magra, não deu diferença. Ótimo, você não precisa de pence, tá? Você pode fazer uma pence aqui, só naquele caso de transferir a pence da cava pro busto. Aí, você já vai fazer, vai criar uma pence, você já não vai construir ela assim no molde, entendeu? Você vai fazer o seu molde sem pence nenhuma, e vai marcar a pence aqui de cava e vai transferir. Esse tipo de adaptação, eu já fiz aula no canal, já tem, tá? Vou deixar o link aqui pra você ver como fazer, que fica também muito bom pra quem tem pouco busto, tá? E que quer criar uma pence aqui, aí você já vai criar uma pence e já vai resolver o problema aqui da cava se der papo, tá? Se der papo. Porque o papo, ele aparece muito quem tem muito busto. Quanto maior o volume do busto aqui, mais o papo aparece, tá? Bem aqui nessa região. Então, se você não tem muito busto, essa medida aqui foi de um centímetro, não tem problema, marque uma pence com um centímetro, respeite as suas medidas, tá certo? Então, é isso. Essa é a forma de medir, de calcular, na verdade, a profundidade de pence aqui do busto, né? Da lateral aqui do nosso molde. Então, se eu marquei aqui uma pence de dois centímetros, não esqueça que você vai ter que descer aqui na linha da cintura dois centímetros, que é pra compensar o que você vai fechar aqui, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho linha de cava, linha de busto. Aqui eu tenho ponto alto do busto, né? E aqui eu tenho uma pence, seguindo aqui o nosso exemplo, de dois centímetros. Essa aqui, ó, é a minha altura de cintura, tá? Lembrando que, pra construção do molde, eu vou sempre trabalhar com a altura das costas, tá? Por quê? Porque a altura da frente, ela vai ter que voltar, ela tem que bater certinho com as costas. Então, aqui nas costas, a minha altura de cintura, ou altura de corpo, tá de 41 centímetros, tá? E aqui eu tenho, ó, empontilhado também marcado em 41. Só que eu vou ter que descer com uma nova linha, acrescentando esses dois centímetros. Então, daqui pra cá, eu tenho mais dois centímetros. O que que vai acontecer? Aqui no molde, eu vou fazer desse jeito. Quando eu fechar essa pence no tecido, essa linha aqui, vai voltar pra cá, pra posição original. E o meu molde aqui na lateral, vai bater certinho com o meu molde das costas, que já vai estar marcado também aqui a lateral. Tá certo? Daqui a pouco eu vou fechar aqui a lateral, quando a gente for fazer a marcação da pence de cintura. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai entender como calcular a pence de cintura. O cálculo pra achar a profundidade da pence de cintura é a subtração da medida do busto com a medida da cintura, tá? Diferente aqui da pence de busto, que eu subtraí as alturas, as medidas de alturas. Aqui eu vou subtrair as medidas de circunferência. Então, aqui eu tenho uma simulação, tá? Então, aqui a minha medida de busto é 102 e a cintura, 86. 102, 86. Lembrando que é a medida que dá a volta ao corpo, medida de circunferência. Então, eu vou fazer a conta subtraindo 102 menos 86. Vou pegar aqui o resultado, que nesse caso deu 16, e vou dividir por 4. Por que 4? Porque eu tô trabalhando um quarto do molde, né? E aqui eu tenho um quarto do molde, um quarto do molde, um frente e um costa. Só que eu vou cortar dobrado, né? Aqui eu tenho a dobra do tecido. Então, aqui eu vou fazer praticamente duas vezes e duas vezes. Então, eu vou ter duas pences na frente e duas pences nas costas, tá? Por isso, dividido por 4. E aí, deu 16 dividido por 4, deu o resultado de 4, tá? Se você quiser, você pode subtrair 1 centímetro. Lembrando que esse 1 centímetro é opcional. Por que você pode tirar esse 1 centímetro aqui? Pra que aqui na cintura não fique tão justo, tão agarrado. Mesmo com a forma de vestibilidade, se você colocar. Mas vai ficar aquele formato da cintura. Mas não tem problema você fazer a pence com 4 centímetros, tá? Por isso que eu coloquei aqui que ele é opcional, tá certo? Seguindo essa regra de diminuir com 1 centímetro, a minha pence vai ter 3 centímetros. Então, eu vou ter uma pence aqui com 3, aqui nas costas com 3, e do outro lado das costas e do outro lado da frente. Então, eu vou ter duas pences aqui, duas pences aqui, ambas com 3 centímetros de profundidade, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou marcar essas pences agora aqui pra você ver e eu vou explicar uma coisa também que é importante. Olha só. Toda a pence na frente, ela sai do ponto alto do busto, ela é ligada, na verdade, ao ponto alto do busto, tá? Então, eu vou pegar aqui essa medida, ó, que deu de 4 centímetros aqui, e vou marcar ela aqui na linha da cintura pra facilitar. E eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Aqui eu vou deixar até mais ou menos a metade da cintura com o quadril. E aqui eu vou marcar 1,5 pra cada lado. Aqui eu vou fazer uma medida, só uma medida, né, uma medida certa de 1,5, tá? É porque o molde tá em miniatura. Digamos que aqui eu tenho 1,5 pra cá e 1,5 pra cá, tá? Daqui do ponto alto do busto, eu vou descer 5 centímetros pra poder fechar a pence. Pronto. E aqui eu tenho a minha pence com 3 centímetros de profundidade, tá certo? Agora eu vou fechar aqui a minha lateral, ok? Então, como é que eu vou fazer a marcação dessa lateral? Eu vou pegar a minha medida certa de cintura, vou dividir por 4, se eu quiser que tenha já a folga de vestibilidade eu vou somar com a folga de vestibilidade e vou ter que acrescentar esses 3 centímetros aqui. Por quê? Porque quando eu fechar, eu vou ficar com a minha medida de cintura certa, entendeu? Por isso que eu tenho que acrescentar aqui nessa linha os 3 centímetros que eu vou fechar aqui. A mesma coisa que acontece aqui na lateral. Por isso que eu desci essa linha aqui, ó. Pra quando eu fechar aqui, essa linha da cintura voltar pro original, tá? Recapitulando. Eu vou pegar a minha medida de cintura, dividir por 4, pegar esse 1 quarto, somar com a folga de vestibilidade se eu quiser colocar logo e somar com os 3 centímetros. Aí eu marco aqui quanto der, tá? E aí sim, eu vou fechar a lateral. Aqui eu tenho o meu molde da frente já com a minha pence e já fechado a lateral. pra marcar as costas eu vou pegar essa mesma medida aqui, ó. Que é de 4 centímetros. Que no caso é do entreseio, né? Mas eu vou usar aqui nas costas só como referência pra eu fazer a marcação também da minha pence e das costas que também é de 3 centímetros. Aqui eu deixo também até a metade entre a linha da cintura e o quadril, tá? Mais ou menos. E vou marcar aqui, ó. Um centímetro pra cá e um centímetro pra cá. Tá? Uma pence de 3. Bom, aqui na frente, ó. Ela vai parar aqui na linha do busto. Aqui eu vou subir até a linha da cava. Eu posso ir com essa pence um pouco mais em cima, tá bom? Então eu vou deixar essa distância aqui de 2 centímetros. Então ela é um pouquinho mais longa. E agora eu fecho aqui a pence. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 1 quarto da medida da cintura. Vou somar com a folga de vestibilidade se eu for colocar já aqui no molde. E vou acrescentar os 3 centímetros, tá? E vou marcar aqui na linha da cintura e fechar a lateral. Pronto. Dessa forma eu tenho aqui a minha pence de busto e a minha pence de cintura já marcadinha na posição e com as medidas certas. Bom, então agora eu vou trazer uma dica aqui muito importante, tá? Para as meninas que são manequim blue size, tá? Então existe muitas dúvidas em relação a isso e eu já quero esclarecer aqui. Bom, nós aprendemos aqui que para achar a medida nós devemos fazer a subtração da medida do busto com a medida da cintura, certo? Só que a gente tem que avaliar o seguinte manequim blue size geralmente tem uma barriguinha mais para frente, né? Essa barriguinha geralmente ela está alinhada com o busto, tá? Nesse sentido aqui, ó. Então se você tem uma barriguinha para frente isso significa que você não precisa de pence na frente, tá? Não precisa de pence de cintura na frente. Por quê? Qual é a função da pence de cintura? É a cinturar. Então se você já tem um volume aqui na frente e for colocar uma pence aqui vai marcar ainda mais, tá certo? Agora tem um outro porém. Geralmente quem tem a barriguinha para frente, né? E tem também e quem tem muito bumbum tem essa curvatura aqui nas costas, na lombar, né? Que é chamado de lordose bem profunda, tá? Aqui eu tenho um exemplo que essa curvatura não é tão profunda e aqui mais profunda. Então o que que vai acontecer aqui? Se você fazer a conta e houver uma diferença você vai colocar pence somente nas costas, tá? Porque se não vai dar um papo aqui nessa parte das costas vai sobrar tecido e aí ele vai pedir pence, tá? Eu vou fazer aqui a demonstração para você. Olha só. Pence de cintura blue size. Essas medidas aqui eu peguei da medida de tabela, tá? Só para a gente fazer aqui a ilustração. Então eu tenho um busto com 134 e uma cintura com 128. 134 menos 128 eu tenho uma diferença de 6 centímetros, tá? Só que nesse caso aqui, ó aqui na frente eu não preciso de pence, tá? Porque eu já tenho o volume aqui da barriga não precisa fazer essa marcação. então eu não vou dividir por 4 porque na frente eu não vou ter pence eu vou ter pence apenas nas costas. Então eu vou dividir por 2 6 dividido por 2 é 3 centímetros, tá? Então a minha pence aqui vai ser somente nas costas e a largura dela vai ser de 3 centímetros. Bom, aqui eu coloquei uma outra opção de dividir o resultado também por 3, tá? Agora eu vou explicar por que a gente pode dividir por 3. Aqui no meio costas, ó eu tenho essa linha que no caso é a dobra mas também pode ser uma costura, tá? Quando a pessoa tem essa curvatura aqui muito acentuada é indicado dividir essa medida da pence com o meio das costas, tá? Ou seja se eu dividir 6 dividido por 3 eu vou ter 2 centímetros então eu vou ter 2 centímetros numa pence 2 centímetros na outra pence porque as costas eu tenho duas e eu vou colocar aqui no meio também 2 centímetros entendeu? Só que como eu tô trabalhando um quarto eu vou marcar aqui apenas um ó 1 centímetro porque é 1 quarto do molde do outro lado vai ter o outro 1 centímetro que tá faltando aí eu faço isso aqui, ó é uma adaptação pra quem tem essa curva profunda tá? Isso vai deixar a roupa com uma vestibilidade melhor aí você vai fazer isso aqui, ó você vai distribuir essa medida que tá sobrando entendeu? E vai fazer um desenho melhor na roupa vai deixar mais distribuído aí isso aqui, ó você vai entrar isso aqui vai sair do molde aí você vai a blusa vai ter que ter uma costura no meio costas e você vai tirar 1 centímetro de cada lado que é os 2 centímetros aí eu tiro 2 no meio e 2 em cada pence aí eu tô tirando 6 centímetros você entendeu? Se não tiver essa curvatura aqui muito profunda se for bem rasa aí não precisa entrar aqui no meio você apenas coloca a pence tá? Então isso você tem que avaliar avalia o seu corpo você vai ficar de perfil vai olhar e você vai decidir como vai ficar melhor pro seu tipo de corpo tá certo? Bom eu espero que você tenha entendido essa dica essas dúvidas são bem recorrentes tá? por isso que eu resolvi fazer essa aula explicando eu espero que você tenha gostado se você ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal se inscreva deixa o seu like ativa o sininho também quando se inscrever pra ficar sempre por dentro de todas as aulas que vão tá que vou tá liberando aqui tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui no final um beijo e a gente se vê na próxima aula e aí Obrigado.